...são... Mas eu era... Mas tu era a maior galera que tem ali... Não, não tira... Uhum... Olha aí, meu pô... Fez dois bolinhos... Eita... Tá bom... Tá mais gostoso? Uhum... Ai, meu pô... Mas o bolinho é pequeno... Mas a gelada é por dentro... Uhum... Porque eu faço pequenininho... Que é bom... Redondinho... Olha... Grave, meus amores... Eu deixei no canal, amor... Faço crescer pra mim... Comprar minha casinha... Comprar minhas coisas... Eu vivo sadia... E eu preciso da vida de vocês... Eu vou arrumar meus dentes... Eu vou falar muito com vocês no meu canal... Muito mesmo, viu? Um dia eu vou fazer bastante polinho... Só pra não botar na vasilha... Eu tô... E aí... E aí... Não tem problema pra mim... Comprar... E aí... Tinha que fazer uma porquê com o dia, ó, eu sei. Ó. Ó. Olha o meu corpo. Eu não dormi um monte, muito tarde, a mãozinha para sair igual criança para dormir. Porque esse aqui é o que eu tenho. É. Tá viciado em fio, meu pô. Com eleito. Já fala direitinho já. Assinei tudo para ele. Não tem coisa que eu não gosto mais sobre ele. O grego dá fé para ele. Ó. Caiu. Deu o Renanzinho bonitinho? Agora é teu, né? Não. Essa é. Ó, meu pô. Estão indo para mim. Aqui. Aqui. A gente fica pingando aqui o suor. Eu sei que eu vou, tá custando chegar a um milhão. Se vocês me deram a força aí. É. Mil inscritos. Eu tô falando um milhão. Ó, meu pô. É que eu vou ter. Se eu chegar a um mil inscritos, eu preciso de vocês, meu pô. Eu vou botar nos meus outros canais. Não vai importar. Aí eu vou divulgar o meu canal. O canal da rua. Ó. Tá ficando prática. Ó. Uhum. O Jack, ele fica curioso para saber que eles não estão pagando aqui. É. Isso é só por lidar dele. Não. O Rábio, em hora da manhã. Hum. Tá arrumando, né? Não. Eu acho que o dinheiro é arrumar aí. Fica só para você. É... Eu não tenho você em cima de um dia. O Rábio só mais tarde. Dentro de. Desafl Airlines. Trim deresenta. É... Quando estando aqui. Quanto. Au. Al. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.